Agora, Ana Paula, você falou que já tem 1.200 casos confirmados de dengue nesse ano. No ano passado foram quantos casos no total? Nós tivemos 320 casos no ano todo. Ó, 320 casos no ano todo. A gente tá em maio, meio de maio, já são 1.200 casos. Se projetar, né, vai pra 2.400 casos se seguir nesse ritmo. Agora tem mais casos de chikungunha do que de dengue. 1.500 de chikungunha pra 1.200 de dengue, você falou. Qual que é a diferença principal da chikungunha pra dengue? A chikungunha é uma doença que a gente fala que ela se torna muito mais preocupante porque ela causa uma morbidade, ou seja, ela causa sinais e sintomas que podem durar por meses e até às vezes tem casos de 1 ano. Nossa! O que são esses sinais e sintomas? Além da febre alta que dá no início, aquela dor no corpo, dor muscular, ela aparece com uma dor muito forte nas articulações, principalmente de cunhos, tornozelos, joelhos, e as pessoas ficam incapacitadas de fazer sua atividade diária, de trabalhar, de estudar, até mesmo de levantar da cama. Ela não é uma doença tão letal, ou seja, ela não leva tanto à morte como a dengue e covid leva, mas ela causa tanto transtorno e tanta dor pra pessoa que a pessoa até pede, às vezes, pra morrer. Porque não consegue conviver com a doença. É uma doença que realmente judia muito da pessoa e não é qualquer analgésico, qualquer remédio que vai resolver o problema. Então, isso nos deixa preocupados. E mais preocupados ainda, porque nós tivemos uma coisa inédita na Baixada Santista, que foi o primeiro óbito de chikungunya, num senhor de 87 anos. Isso também não é comum. Nossa! O que é comum na doença da dengue, sim. A gente tem uma letalidade, uma mortalidade alta em dengue no Brasil todo. Mas chikungunya, isso não era esperado. Esse óbito desse senhor de 87 anos foi na cidade de Santos? Foi. Foi na cidade de Santos, no bairro do Macu. Inclusive, a família, a esposa e a filha também tiveram chikungunya. Mas, infelizmente, esse senhor foi a óbito. Faz muito tempo ou foi próximo? Não. Próximo. Foi agora no final do mês de março. Final do mês de março. Que tragédia. Agora, 1.500 casos de chikungunya. Pelo que você está falando, a característica da doença da chikungunya, ainda tem o risco, né, se avançar da forma como está avançando, de também poder sobrecarregar o sistema de saúde. Porque uma pessoa com tantas consequências, dessas vezes, não consegue ficar em casa e enfrentar a doença num leito doméstico, né? Isso mesmo. A pessoa não consegue, tem que tomar altas dosagens de analgésicos, de anti-inflamatório, até às vezes associada à codeína, à morfina. A dor é muito forte, é muito... Deixa a pessoa muito debilitada. E o que é prejudicial é que a gente tem visto, apesar de a gente ter tido essa morte de 87 anos, Os maiores números de casos que nós temos encontrados é na população adulta jovem, ou seja, na população que trabalha. E isso é mais preocupante ainda, porque nós temos muitos afastamentos por conta da chikungunya. Então, o problema social, além do problema da saúde, é muito importante a gente frisar.